Fala galera e no Grêmio existe um pensamento sobre Daverson Bruno Rodrigues e também Lautaro Dias, atacantes aí, pelo menos dois deles estão na lista de reforços do tricolor para a próxima temporada. E muitos torcedores me questionam, serão a nível de titularidade ou então a nível de grupo que o Grêmio estuda aí a contratação de alguns atletas? Todos os detalhes eu te explico a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom pessoal, desses três atacantes citados, que é o tema central deste conteúdo, dois estão na lista de reforços do Grêmio. Daverson, do Cuiabá, 32 anos, 1,87m e no Cuiabá, onde ele tem contrato até dezembro de 2024, a multa recisória para qualquer clube do futebol brasileiro é de 20 milhões de reais. E este valor o Grêmio não vai pagar. Aí teria que ter uma negociação do Grêmio com o Cuiabá para que esse valor seja, ele seja, podemos dizer assim, muito mais baixo para que o Grêmio possa fazer uma investida. Além disso, tem uma questão salarial do Daverson, que é de 650 mil por mês. O Grêmio também não vai pagar isso. Então, isso é o que está pegando neste momento. O Daverson, sim, interessa ao Tricolor e, pelas informações que tenho, o Daverson também tem o interesse de jogar no Grêmio. Já sobre o Bruno Rodrigues, jogador de 1,77m e 26 anos, ele pertence a Tom Benci e também está emprestado ao Cruzeiro até o final deste ano. O Bruno Rodrigues, que foi muito importante, por exemplo, na vitória da Raposa diante do Fortaleza ontem na Arena Castelão. Já o Lautaro Dias, ele que tem 1,81m e 25 anos, atacante argentino do Independiente Del Valle. Existe aí uma conversa inicial do Grêmio com representantes do jogador. Bom, o que eu quero dizer com isso? O Grêmio pensa, antes até de buscar e trazer um jogador em nível de titularidade para a camisa 9, para fortalecer o seu grupo. O Grêmio entende que é necessário para a próxima temporada, além de ter um time forte, ter um grupo muito qualificado porque será uma temporada bastante extensa. Por exemplo, o Grêmio está muito próximo da Libertadores da América. O Grêmio, se não ficar no G4, pelo menos no G6, ele está praticamente assegurado. Além da Libertadores, terá o Grêmio, o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. Ou seja, mais de 60 jogos em 2024. Então, o Grêmio quer primeiro fortalecer o seu grupo para depois, com contratações pontuais para o seu time titular, ele ir acrescentando qualidade. Portanto, Deverson, Bruno Rodrigues, que estão na lista, o Lautaro Dias, que é um atacante que o Grêmio observa, em relação a Deverson e Bruno Rodrigues, seriam atletas para reforçar o grupo em um primeiro momento. Porque, em nível de titularidade, o Grêmio ainda quer fazer uma contratação certeira. Até porque Luizito Soares este dificilmente vai ficar. E até o próprio técnico Renato Portaluppi, ele já disse publicamente, mais de uma vez, que só um milagre para o centroavante uruguaio permanecer no tricolor. Ele que faz uma temporada espetacular, é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Os vários gols e as muitas assistências falam por si só. E o destino de Luizito Soares deve mesmo ser o Inter-Miami dos Estados Unidos, clube da Major League Soccer, para atuar o lar do Messi, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.